Bom dia família, beleza? Hoje é sábado, hoje é mais um dia Eu sou o Fernando Igotes, se você não me conhece Sou o dono desse canal maravilhoso que tá crescendo tão rápido Bom, hoje é sábado, acabei de acordar Eu vim fazer um bagulhozinho aqui, vim no posto, enchei o pneu da bike Porque minha magrela vai embora, mano, olha só Minha magrela vai embora, mano, caraca, velho Que dó, mano, eu tenho que vender a bagaça Mas eu já vou te explicar o motivo E a gente se encontra no mercado mais uma vez Então, mano, é o seguinte, eu parei de falar porque tava no trabalho Farinha Quedo, sujou um monte de farinha, a gente tá batendo a farinha Encontramos no mercado de novo, mais uma vez, o que que pega, mano? Fala, fica botando a farinha, velho Bata na farinha, mano Porque é o seguinte, mano Eu tava cabiscreta, falei que ia explicar a situação Acabou que não foi Não expliquei nada, mas eu vou explicar direitinho pra você O motivo que eu vendi O motivo que eu vendi, beleza? Então, calma aí, esse mercado tá lotado, mas assim que der eu vou pegar um tempinho e vou fazer o vídeo. A Amanda também tá fazendo compra. O Wens tá batendo a farinha, mostra a mão pra mãe. Mostra a mão pra mãe. Aí Amanda, olha a mão dele. Mostra a cena da arte. Folgado. Isso é muito folgado. Segura, que eu vou virar. Bom família, eu sei, hoje é outro dia. De novo, mais uma vez eu não consegui gravar no mercado. Tava muito cheio, as pessoas não se sentem bem quando eu tento fazer um vídeo ou alguma coisa. Então, pra mim não tomar xingão ou algo do tipo, ou de ninguém, eu acabo parando de fazer o vídeo. Então, infelizmente, eu tive que parar naquele momento que eu tava falando, brincando lá com o Enzo, conversando com ele. Eu tive que parar por ali, infelizmente não deu pra fazer mais nada. Bom, agora é o seguinte, a gente vai conversar um pouco melhor. Por que que eu levei a bicicleta pra trocar? Mano, desde quando eu abri esse canal eu investi nele totalmente, tá? Eu não vivo desse canal porque eu não ganho nada. Primeiro porque eu não tenho monetização no meu canal. E segundo porque eu nem sei como é que funciona o ganho de YouTube. Mas assim, eu tenho uma... Que nem eu falei no outro vídeo. Eu sinto que vai dar certo, mas eu não tenho certeza que vai dar certo. Então o que que acontece, mano? Eu vendi minha bicicleta pra poder fazer um investimento. O investimento que eu peguei pra fazer é uma lente nova pra câmera que eu uso aqui. Agora você vai querer saber por que que eu troquei a lente. Por que, se essa daqui tá boa, se essa... Então, boa ela tá, mas tem um porém. Eu tô fazendo um curso e esse curso me ensinou o que eu realmente preciso pra poder melhorar isso, tá? Essa lente aqui é uma lente ótima, não tenho o que falar. Comprei ela, não me arrependo. Mas, infelizmente, se eu soubesse que era uma lente escura, eu não teria feito essa compra. O que que é uma lente escura? Tá ligado quando você coloca no seu celular e você tá num ambiente meio escuro, ela dá uma clareada. O que que acontece? Só que, se você perceber, quando ela dá essa clareada, ele fica tipo uns pinguinhos assim, tá ligado? Tipo um granulado na imagem. Esse granulado na imagem, eu não quero que fique granulado. Então, o que que acontece? Minha lente é escura, eu aumento, aí a gente chama de ISO, que é o quê? Quanto maior a ISO, mais granulado dá, porque ela força a imagem. Então, a gente aumenta a ISO pra poder clarear o vídeo e ficar um pouco melhor. Só que, causa aquele dano na imagem. Fio, fica quente o bagulho, tá com um cheiro de queimada aquele bagulho. E aí mano, eu tô no trabalho, acabou de chegar uma parada pra mim, que eu tô um pouco ansioso pra abrir. Eu comprei um pouco pra melhorar essa imagem, essa qualidade do canal. Ainda não testei. Chegou aqui, eu vou pedir pros meus amigos me ajudar a abrir a caixa. Eu não manjo muito bem dela, eu só sei mais ou menos como é que ela funciona. Beleza? Então é o seguinte mano, eu vou pedir pro meu amigo segurar aqui, enquanto eu vou abrir essa caixa. Mano, eu vou mostrar pra você o que que é, beleza? Então mano, é o seguinte ó, a caixa é bem grande, tá ligado? Eu ainda não abri ela. É, eu vou abrir agora e vamos ver mano. Vamos ver também se não tem uma pedra dentro da caixa, né? Porque a gente abre super cuidadoso. Tomara que seja o que realmente é. Se põe no tijolo, tá na merda. Não, não, no Mercado Livre não tem muito isso não mano. Eu tive que você... As compras que vinham antigamente, era pelo Mercado Livre, não era? É tudo. Não, mas só que é o seguinte, aí você não perde porque só você iniciar uma reclamação, o cara não recebe. Filho, o cara não vai ganhar nada. Primeiro, vem sacolas e sacolas e isso. Tem muita coisa ó, sacolas e sacolas. É bom né? Mas tem coisa pra guardar aí, né? Uma lente que é foda, né? O que é aquele dia, por favor? Mano, tá tudo embaralhado isso aqui, velho. Surpresa, motherfucker. Nossa, ela é muito nova. Ai, coloca aquela luz. Boa mano, essa é uma lente. Uma lente nova. Ela não é nova, ela é usada, porque isso é uma lente muito cara. Nova que eu considero assim, nova pra mim. Que eu tô conquistando agora. Mas mano, ela é muito bonita. Olha o tamanho da parte, você lembra da minha? De trás. Tá vendo isso daqui ó? Isso daqui velho, é o que faz uma diferença enorme na lente. Mano, na moral. Nossa, ela é maior que a outra. Sim, ela é maior a abertura dela. O que acontece mano? Por que que eu comprei essa lente? Essa lente que você tá assistindo, eu tô bem próximo da câmera. Então tipo, ela é muito grande. Ela tem um espaço imenso aqui. E... Só que... Qual que é a diferença entre essa daqui e essa? Essa também tem a mesma função de espaço que essa daí tem. Só que essa daqui, ela é mais clara. O que que significa mais claro? Esse ambiente que eu tô aqui, ele não tem muita iluminação. Tá ligado? Então, ela torna o meu vídeo mais escuro. Eu tenho que aumentar a ISO e aí começa a formar uns granulados na lente. Já essa câmera, essa lente aqui mano, ela tem 2.8 de abertura desde o 11mm aos 16mm. Ou seja, ela vai ter uma abertura clara independente de se eu quiser aproximar ou não, tá ligado? E o legal disso daqui é que ela causa um pouquinho de desfoque também no fundo. Onde você tem toda essa imagem aqui, tudo bem nítido. Essa lente aqui, ela faz diferente. Ela dá uma desfocada. Então, eu vou... Mano, eu vou testar ela aqui. Eu vou colocar ela na minha câmera e ver como é que vai ficar, beleza? Então, espera aí. E aí mano, beleza? Tô aqui mais uma vez. Bom, vamos lá. Ponto positivo. Tô usando bem uma ISO bem mais baixa. Quase o dobro menos do que eu tava usando na outra. Tá bonito aqui atrás o fundo. Tá até razoável, ó. Tá bonitinho o Alex ali atrás, tá eu aqui. Ponto negativo que eu notei já de cara. É muito pesada pra andar com esse bagulho aqui na mão, segurando toda hora com o mesmo braço. Ele cansa e dói. Ou eu faço uma academia ou, irmão, eu continuo assim. É... Outra coisa. Foco automático não é bom dessa câmera, mano. Ele fica fazendo um barulhinho e é meio irritante, tá ligado? Então, isso incomoda um pouco. Mas fora isso, eu... Mano, não tenho nem o que falar. Mas tá muito da hora. Tá muito da hora. Então, eu vou trabalhar aqui, finalizar o meu dia num trabalho. Aí em casa a gente conversa um pouco mais, beleza mano? Então, até daqui a pouco. Bom, então é isso mano. No resumo de tudo, você viu. Eu testei. Eu fiz isso, eu fiz aqui. Eu fiz algumas coisas ainda. Não fiz ainda o certo. Não fiz o correto. Porque eu não entendo, cara. Desculpa. Eu não entendo de verdade ainda sobre filmagem, fotografia, essas paradas. A única coisa que eu posso falar é o seguinte. Realmente, se você for usar ela num foco automático, ela vai te fazer barulho. Ela vai te trazer um barulho, tá ligado? Ela tem uma qualidade boa? Eu acho que ela tem, cara. Porque assim ó. Essa lente é uma 2.8. A que eu usava é uma 4.5. Cara, ela é quase metade do que a outra era. Então assim. Tô insatisfeito? Não. Não tô insatisfeito. Eu... A única coisa que me deixou chateado foi que eu não manjo muito em questão de mexer na lente ainda. Mas eu tô aprendendo. Eu acho que esse último vídeo do parque, que você vê, você já vai notar uma diferença entre os outros. Tudo bem que eu dei uma cagadinha na coloração da imagem porque eu ainda não manjo muito bem. Mas querendo ou não, cara, aquilo foi uma filmagem à noite. Eu tenho certeza absoluta que tivesse sido com a minha outra lente antiga, ela tinha ficado muito escura e não ia ficar legal. Mesmo assim, parecendo que tinha algumas coisas meio escuras, não tava. Eu mexi lá e acabei errando e tal, mas eu falei, mano, é errando que se aprende. Como eu falei, eu tô começando então, mano, eu quero começar junto com você. Então é o seguinte, se você tá pensando em comprar uma toquina, você vai ter que pensar no seguinte fato. Ela traz ruído pro vídeo quando você deixa no foco automático. Ela tem algumas coisinhas, tipo, algumas partezinhas assim do contraste, às vezes depende do lugar. Sei lá, parece que ela dá um contorno, tá ligado? Azul. Não sei te falar, mano. Eu não sei se, de repente, minha lente veio com problema. Então, se você conhece e manja, deixa aí no comentário e me fala como é que é. Que que, né, mano, que que eu posso tá errando. Eu uso uma SL2 com uma toquina 1116. Cara, de verdade, eu tô gostando, mano, do kit. É uma lente barata. Não, não é uma lente barata. Não é mesmo, ela é cara. Porém, ela tem suas vantagens e desvantagens. Sabe quanto que eu ia pagar numa lente 2.8 com essa, com essa, com esse ângulo gigantesco que nem essa toquina tem? Mano, sinceramente, é muito caro, velho. Ela é, sei lá, de 6 mil reais pra lá. Por quando é original da Canon. E aí ela não vai fazer esse barulhinho que nem eu tô comentando com você. Aí você vem o caso, compensa. Mano, muita gente compra, tá ligado? Muita gente compra, claro. Não tanto assim. Porque é uma lente boa. É. Só que é caro. É caro, fi. Então agora, depois desse investimento que eu fiz na câmera, eu vou acabar dando uma pausa. Investir em gastos aqui no canal e começar a investir na minha casa também. Porque eu já tomei uma bronca feita. Mano, a Amanda brigou. Mas, velho, sinceramente, eu não sei. Eu tô fissurado por vídeo, velho. Eu gosto de vídeo. Eu tô começando a gostar de fazer isso, tá ligado? Eu tô começando a, tipo... Mano, encaixar um pouquinho assim. Um pouquinho dos estilos, né mano? Do meu estilo. Claro, ainda falta muito. Eu ainda não sou quem eu realmente sou. Tá ligado? Por trás da câmera eu não sou aqui na frente. Mas eu tô começando a lancer, tá ligado? Então, mano... Eu acho que se você tá gostando, eu ainda vou melhorar muito. Então, mano... Fica aí, velho. Fica aí. Acompanha o canal. Chama alguém também pra poder dar uma força, tá ligado? Mas calma, calma. Vamos lá. Vamos voltar o foco. O foco aqui é a lente, mano. O foco é a lente. Então... Pera aí, rapidão. Bum! Olha isso, mano. Olha isso. Calma, calma aí que eu vou arrumar. Cara, eu tô muito mais distante, velho. Tô muito. Eu tô com a lente do kit, tá ligado? Essa é a lente do kit original. O que vem no padrão. Ela tá na abertura dela mais baixa, tá ligado? A abertura dela mais baixa é 4, mano. 4. E tipo, pra você ter uma ideia, a outra é 2.8. Eu não mudei... É... Eu não mudei nada na câmera, configuração nem nada. Tá na mesma ISO. Eu coloquei aqui, mano. Como eu tô no ambiente, aparentemente aqui parece claro, mas é escuro, tá ligado? Tá numa ISO de 800, mano. Agora vamos lá. Pum! Outra questão sobre ela. Olha o tamanho da bichona, velho. Tá, você não tá entendendo, né? Calma aí que eu vou te explicar. Meu amigo, tá vendo essa tampinha aqui, ó? Essa tampinha é a tampinha da lente que você tá vendo. Ela é a de onde... Tá ligado? Não deixa entrar pó. Meu amigo, essa é a tampa da outra lente, mano. Maluco, é muito, muito grande. Olha isso, mano. Oh my god. É muito grande. Então, muito grande e consequentemente o quê? Pesada. Então tá outro fato, tá ligado? Dessa câmera, dessa lente aqui. É que ela é pesada, tá ligado? Ela não é uma lente leve. Então, mano. Ela é, consequentemente, ela é pesada. Aqui a parte de trás dela. É aonde a gente fala que é o tamanho da abertura. Quanto maior essa parte aqui de trás, mais clara essa lente é. E mais nitidez a lente traz pro vídeo, tá ligado? Essa lente aqui, mano, ela já vem com o parasol dela. Tá ligado? Mano, é muito... Você não tem noção. Esse é muito grande, velho. Muito grande. Eu fui fazer o vídeo no parque, mano. As pessoas ficam assim, ó. Nossa. Teve uma vez que eu fui no mercado. Aí eu só ouvi o pessoal de trás. Nossa, por que esse cara tá segurando essa câmera aí? Aí a filha deles fala, ah, é youtuber. Tipo, mano. Caraca, tá ligado? Ninguém me conhece ainda, mas cara, deve ser uma sensação da hora. Tipo, a pessoa fala assim, caraca, é você? Sim, sou eu. Ah, eu não sei quem é você. Pois é, mas tá bom. Vamos lá. Vamos mudar. Estamos saindo do foco de novo. Então, mano, é o seguinte. Eu fiz um investimento. Eu tô gostando do investimento. Eu tô usando ela. O autofoco dela é barulhento, infelizmente. Ela é pesada, mas a nitidez que ela traz pra sua imagem, é show de bola. Então, se você tá querendo fazer vlog, meu amigo. Tá querendo trazer conteúdo legal de vlog. Onde você consiga ter um espaço maior. Eu tô, tipo, sei lá, mano. Eu tô muito longe da câmera aqui. Aparentemente, é... Mano. Consequentemente, você vai ter que ficar... Ó, cara, na moral. Olha o meu braço. Meu braço já esticado, velho. Olha isso aqui, velho. Tipo, mano, sei lá. Vou tentar colocar pra cá. Mano. Tá vendo meu braço? Cara... E olha aqui. Filhão, nem saí do lugar. Eu tô um pouco... Muito mais longe do que isso. Eu vou me aproximar o tanto que eu me aproximo daquela ali, pra aparecer isso daqui que você tá vendo agora. Eu posso ficar assim nessa lente. E ela vai ficar show. Ela não vai me dar esse... Tá ligado? Esse ângulo pequeno. Ela fica bem grande. E é por isso que eu decidi comprar essa lente. Essa lente 16. 1116. 1116. Toquinho. 2.8, moleque. Detalhe. Ela é da Canon, mano. Se você for procurar, se liga. Porque tem as que são da Fuji. Eu não sei se serve. E tem essa que é da Canon. Que ela é mais cara, obviamente. Por ser da Canon. A faixa de mercado dela você vai pagar entre 2.500 a 3.000 reais. É caro. Sim. Também tem isso. Ela é uma lente cara. Mas ela é uma lente boa. Tá bom? Então é isso, mano. Eu... Peraí. Ufa. Tô me sentindo mais em casa, mano. Vamos lá. Então... Essa é a lente do kit. Uma lente 18-55. Que vem na Canon. Não que seja ruim. Ela é uma lente boa. Mas ela não me traz a questão do que eu gosto. Que é isso daqui, velho. É esse espaço, mano. Eu gosto muito desse espaço. É... Isso me dá mais conforto. Tá ligado? Não faz eu... Ela ficar tão... Você ficar tão focado, às vezes. Sei lá, mano. O cenário, muitas vezes. É muito legal, tá ligado? Pra um vídeo. Pelo menos eu gosto dessa parada. Pelo menos eu gosto dessa parada. E eu espero que você também goste. E eu vou continuar produzindo vídeo. Tô muito feliz de ter conquistado essa lente. De verdade. Apesar de eu ter tomado muita bronca. Por ter comprado ela. Mas eu tenho fé em Deus, meu querido. Que vai dar tudo certo. E eu acho que já deu. Então é isso, mano. Se você gostou desse tipo de vídeo. Deixa o like. Compartilha com alguém que tenha querendo... Tá querendo comprar. E falar, mano. O moleque fez o teste lá. E falou, cara. Que bagulho é o seguinte. É isso. Então, mano. É resumidamente. Pra uma pessoa que não entende. Que nem eu. Se você também não entende. Tamo junto. Toca aí. Então, mano. É nóis. Tô chegando agora. Valeu, mano. Não esquece. Compartilha o vídeo, velho. Pelo amor de Deus. Compartilha esse vídeo, mano. Deixa o like, velho. Não custa um real, cara. E compartilha o vídeo. Fala pro seu amigo. Se inscrever. Que eu não vejo a hora de chegar em 2k. Pra mim fazer um sorteio, mano. Se você não tá sabendo desse sorteio. Aqui embaixo. Instagram. Corre lá. Dá uma conferida no Stories e sorteios. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.